Oh yeah! Ha! Ha! Nossa senhora é uma tempo, ói, tio voa, ok? A na coral, ói, tinha o amor de por coração, ói, tio voa, ok? Márbara no por si, ói, ói na terra. Ói, ói na terra. Ói na terra. Ói na terra. Ói na terra. Acompanha se inscreva no canal. Oh, são frater�, oh, é umso muito bonito E disse que eu gostei Olha aí, eee hee Oh, hoje, 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 retaining你的 talent Hey, hey, woo yeah E aí A CIDADE NO BRASIL 一連無言來追回 風須好比再提起 好想尊重 風須有情意 你是我的好兄弟 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 好兄弟 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 好兄弟